Quer que eu fico mocir, garoto? Calma, Sobrinho. O negócio é o seguinte. Eu tava fazendo minhas entregas de frango. Aí, beleza, eu vi seu pai lá no açougue. Aí eu fiquei com dó de deixar ele subir sozinho, mano. Eu falei, vou dar ele uma carona na motota. Aí ele ficou encantado com a moto. Ele falou, deixa eu dar uma voltinha nessa moto. Eu falei, mocir. De uma cena pra outra, eu fui de viúva órfã. Não, calma aí. Pra ser órfã, tem que perder a mãe também, né? Que isso? Tá maluco? Gente, não é? Para, Maicon. Respeita meu drama, cara. Ei, meu amor, vem cá. Vamos sentar ali. Ai, eu tô muito nervosa. Você está muito nervosa. Não, eu também tô, eu também tô. Você está muito nervosa. Senta aqui, brilho. Sente, ele quebrou a perna. Deixa eu falar com o seu negócio. Não aconteceu nada com seu pai. Ele tá nervoso. O que aconteceu foi o seguinte. Ele distraiu uma hora na moto, pegou o telefone, atendeu, e que ele distraiu, veio um ônibus de fora a fora e... Ai, meu Deus! Bateu de frito com ele. Ah, então não feriu ele. Mãe? Não, não, porque o membro dele é tão mole que ele anda sem cueca, né? Então na hora que bateu, eu fiz, pum, defendeu, ó. Um airbag. Um airbag, total. Olha! Oi. Ai, eu estou vendo daqui. Olha, já estou enfaixando, mocinho. Daqui a pouco vão liberar ele. Meu irmão, graças a Deus. Nossa, que vista boa tem tua casa, né? É, eu vejo tudo. Que loucura, você vê tudo. É engraçado que você tem uma vista ruim pra ver uma palavra cruzada, tu me pede pra enxergar. É. Ai, agora tu quer falar que você... Mãe, hein? Ha, ha. Você, seu monstro! Marra, calma aí. Eu não tenho nem porta pra dar na tua cara. Ué, que isso? Eu estou sofrendo pra cá. O que tu faz com a minha moto, cara? Você é brother, eu vejo. Eu não tinha nem seguro, cara. Como é que eu vou sair com a minha bebê corta, cara? Olha aqui, fala de falhaçada. Marra aí, ó. Que a tua mulher, na verdade, a sonária está de um tamanho tão grande que se a mulher malhar, mais um pouco ela vira teu automóvel, pô. É o negócio seguinte, eu vou pagar o prejuízo todo, entendeu? Pagou de licença, eu vou lá em casa tomar um analgésico, tá? Mãe, você quer preparar alguma coisa pra quando o moacir chegar? O moacir não vai colocar os pés dentro da casa se eu não souber dessa história. Tchim-tchim por tchim-tchim. E aí, amor, o trauma foi muito forte. Eu tô todo roxo. Ah, é? Vamos lá pra dentro pra ver esse roxo aí, que é mó tempão. Que eu não tenho contato com o roxo. Eu te ajudo, vem, pai. Vai indo lá pra dentro que eu vou atrás, tá bom? Ai, tadinho. Você vai tão devagarzinho até chegar lá. Corre, moci, corre, pô. Tadinho, tadinho. Meu pepé comóvel, tão jovem. Todo desfigurado, todo despedaçado. Que fotinho. Que linda você tava nesse dia, Marra. Foi no dia do batismo, sacou? A gente trocou a primeira vez o óleo. Ai, que coisa linda. Marra, meu amor. Calma, já, já, sua moto vai estar aqui. Firme e forte, sabe? Chega, tafutã Serelete. Ô, Brite. Vamos conversar sério aqui agora. Sabe aquela voltinha que eu combinei de dar com o seu redor do quarteirão? Vamos deixar pra próxima. É que eu tô juntando dinheiro pra devolver a moto de Marraia. Sim, sim, não tem problema não, amor. Pô, que acho que o importante é que a gente tamo bem. Aí, sabei. Eu vou aproveitar, hein, Tina Turner, que você tá... Eu vou aproveitar que o Marraio tomou banho, né? Deixou uma aguinha de sabão. Aí vou botar roupa de molho na água de sabão. Ô, mulher! Tu vai botar minha calcinha de molho na água do meu pai? Na sangue do teu sangue? Que nojo! Que nojo, não, gente. Família, porra. Família é sem verra, amor. Não coloca a minha, não. Tu acha que eu não economizo água, porra? Eu vou com a mãe. Ai, 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 eu vou com a mãe.